Olá minha gente, beijo pessoal no coração de todos e o vídeo de hoje na realidade é alguns vasos que eu faço aqui que eu revendo, que eu faço eles e coloco na lojinha do meu esposo para vender, são vasos simplesinhos de preços acessíveis, até porque a lojinha dele é uma lojinha assim popular, certo? mas eu também faço alguns vasos maiores e tudo, mas hoje eu vou estar mostrando para vocês só os que eu fiz alguns pequenininhos, certo? e quero mandar um super beijo para a Débora Oliveira que às vezes a gente conversa pelo Facebook e ela até falou para mim fazer alguns arranjos de flores e tudo para me mostrar, porque eu acho que ela viu na minha casa dos vídeos que tem alguns vasos pequenininhos, delicadinhos e eu falei para ela que eu faço realmente alguns vasos e coloco lá na loja do meu esposo só que hoje eu não vou fazer gente, porque eu esqueci no corre-corre, quando eu lembrei eu já tinha feito eles no costume certo? mas com certeza vai vir muitos outros vídeos e eu vou mostrar para vocês fazendo passo a passo então eu vou só mostrar para vocês como eles ficaram, certo? então vamos lá bom pessoal, o primeiro é esse aqui, eu fiz ele, é um vermelho alaranjado, então ele pega essas três flores aqui essa maior, essa média e esse pequenininho aqui que é o botão, dá a impressão que ela é bem natural pessoalmente então como vocês podem estar vendo, é um vaso bem delicadinho, simples, aí tem esse botãozinho verde eu mesmo que faço gente, como ele fica delicado com essa peça aqui, toda artesanal, então deu um charme fica legal para colocar em bancada, em cozinha, em mesa de escritório e tudo, é bem vendável então o primeiro aqui é esse, o próximo gente é esse aqui, esse vasinho de rosas parece uma rosa bem natural também, eu gosto de colocar com essas flores ou rosas, com o botão e tudo que seja bem natural, para deixar o aspecto realmente de bem natural, ela pega esses botãozinhos aqui saindo, está vendo? a folha gente é bem parecida, bem próxima mesmo a natural aí pega essas bolinhas aqui ó, que dá todo um charme, um vasinho pequenininho branco ó que gracinha, fica super fofo para a gente estar decorando o ambiente de nossa casa ok? o próximo é igual, eu só mudei o vasinho, a cor do vaso, que esse aqui é colorido porque o pessoal daqui gente, na minha cidade, eu percebo dos círculos vizinhos eles gostam de coisas mais alegres, sabe? cores mais vivas e tudo, não é? então sempre eu faço mais colorido, eu faço com flores delicadas também, assim, suaves cores delicadas, mais clarinhas, mas eu sempre dou preferência às cores assim, mais chamativas porque é o que sai mais, certo? aí esse aqui ó, está vendo? é igual esse anterior que eu mostrei, só mudar a cor então fica super fofa também o próximo é esse aqui ó, com essa haste rosa, ó, que coisa mais linda, delicada tá vendo? então ela é bem delicadinha mesmo, esse bem discreto e tem essa parte aqui, esse budãozinho verde que deu todo um charme, certo? deixa eu colocar esse aqui e o próximo pessoal, é esse aqui esse aqui eu já coloquei ele com, né? com um budão um budão, essa bolinha aqui, ela é fofa como se tivesse uns espinhosinhos pra dar o toque de bem natural mesmo uma folhagem, é incrível esse também só que eu coloquei ele de cor claro porque sempre tem uma pessoa ou outra que gosta, prefere mais assim, suave, a cor delicada e ficou super fofo também, certo? e esses aqui, tem outros também, gente, eu não vou mostrar muitos porque, né? o vídeo vai ficar muito grande e tudo mas com certeza eu vou ficar fazendo e do próximo que eu vou fazer de flores eu vou montar pra vocês verem direitinho e com certeza mais na frente vai ter na lojinha virtual muito em breve, se Deus quiser tem novidade aí chegando no canal se Deus quiser, logo logo, certo? e assim que tiver, eu corro e venho aqui contar pra vocês eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado Débora Minha Flow um beijo pra você eu espero muito que você tenha gostado quem gostou, clique em gostei dê um joinha aqui pra mim pra estar me ajudando aqui no canal e ó, beijo e até o próximo tchau, tchau